Olá pessoal, eu queria agradecer do fundo do coração mesmo, do fundo do coração pra vocês que estão aqui comigo nessa jornada de balão Me agradecer por meus 100 inscritos, agora eu já tenho 102, yeeey! 102 inscritos, eu tô muito feliz, obrigada Só queria agradecer hoje do fundo do coração por todo mundo que tira um tempo pra ficar aqui comigo no canal Pra olhar os vídeos de balões, pra aprender uma coisa diferente, pra participar de uma coisa diferente Então, obrigada do fundo do coração pra vocês que estão aqui comigo no meu tempinho, no tempinho de vocês Pra aprender, ou que estão aqui pra treinar um trabalho novo, um trabalho autônomo de balão Pra fazer balão pras festas, pra fazer balão pras suas próprias crianças, né? Ou uma mamãe festeira que quer dominar a área da festa dela E a gente continua fazendo mais de balão, aprendendo coisas diferentes, tá? Alegrando a vida das crianças, porque não tem nada mais interessante e mais bonito que alegrar a vida das crianças, né? Não tem nada mais colorido também, do que brincar com balão e com criança Então, obrigada! E a gente continua aqui E hoje, nós vamos fazer esses lindos balões aqui Arranjinho de mesa, arranjinho de festa, né? Já imaginou fazer uma peixinha pequenininha pra tua filha, pro teu filho E botar umas florzinhas na mesa feita por ti Então, as próprias florzinhas, seus próprios arranjos Sem gastar muito, não é bom, não é maravilhoso, né? Poder se sentir gratificada em poder fazer o próprio trabalho Então, por isso, eu resolvi fazer um arranjo de mesa Porque eu acho, assim, que quando a gente tá fazendo a festa dos filhos Muitas vezes não quer gastar isso, ou não tem pra gastar isso Então, por que não aprender um pouquinho da decoração da festa da criança Que seria um arranjinho de mesa lindo Um toquinho especial, que é o balanço das flores Fica paradinho na mesa e fica balançando Não vai ter criança aborrecida com uma florzinha dessa do lado Tá bom? E se quiser, pode usar de chapéu também Olha, né? Fica lindo um chapéu assim Eu acho que isso fica melhor Poder amarrar o balão aqui, amarrar na cabeça também Se não quer chapéu, amarra e bota o bracelete aqui Tá bom? Então, vamos lá Vamos fazer esse balãozinho hoje, tá? O balão que eu escolhi Os balões pra esse arranjo vão ser um amarelo, dois e sessenta Que vai ser o fundo O suporte, né? E pras duas pétalas vai ser os dois pinks Esse eu escolhi amarelo Esse eu escolhi branco E esse eu escolhi rosa, só pra variar E as pétalas que seguram vão ser verdes Essas aqui que tem o botãozinho aqui no meio E as pétalas aqui vão ser verdes, tá bom? Então, vamos lá Vou começar pelas pétalas da flor Da flor, tá bom? Vou encher E vou deixar um pau Vou encher dois terços do balão Tá? Vou deixar um pau, mais ou menos assim Um pau, porque a gente vai dobrar ele muitas vezes Pra ter mais ou menos umas sete ou oito pétalas Depende do balão, não vai dar oito pétalas Mas geralmente dá o sete Com certeza Com certeza dá sete pétalas, tá bom? Então, vamos tentar fazer sete pétalas Então, tá aqui Já tirei o ácido, porque eu tenho enchido demais Amarrei E agora eu vou fazer as pétalas As pétalas vão ser bem pequenas Pétalas de três dedos, tá? Três dejinhos aqui Pega três dedos Dobra Puxa E gira E repete o processo Até conseguir Três dedos Três dedos Três dedos Com as minhas pétalas aqui Agora eu só vou arrumar elas no lugar Então, o meu balão deu sete pétalas Sete pétalas Eu posso fazer mais uma Porque tem um pedacinho sobrando aqui Então, eu acho que eu vou usar Esse aqui pra dobrar E vou fazer mais uma Três dedos Ficou aqui minha primeira flor Com oito pétalas Né? Tá prontinha Se eu tivesse enchido o balão um pouquinho mais Já não ia dar Né? Então, enche o balão Divido o balão em três partes E enche duas Tá? Enche duas Duas partes de três Desse balão Então, tu vai medir o balão aqui Tá assim E daí Essa parte vai ficar sem encher E essas duas partes vão ser enchidas No meu caso Eu conto com um palmo Tá bom? Se a tua mão dá certa Mais ou menos um palmo Já facilita Porque tu sabe mais ou menos Como é pra encher, né? Então, vamos lá Vamos fazer a segunda flor Segunda flor Eu enchi mais Então, eu tiro o ar Já dá uma maciada no balão Pra poder fazer toda aquela quantidade de pétalas depois, né? Porque esse é 1,60 O balão é 1,60 Amarrei E agora eu vou começar todo o processo de antes Três dedos Puxa e gira Agora eu só vou arrumar ela Tá bom? Que tá bagunçada E esse Deu só sete pétalas Sete pétalas Não, deu oito E foi E foi E eu enchi a mesma quantidade Vamos fazer a parte de baixo Que é o suporte do balão Com o balão amarelo De 2,60 Vou deixar nele também um palmo Um pouquinho menor Vou deixar um palmo Pra 4 dedos Pra poder dobrar ele também E fazer o suporte do baixo Tá bom? E eu vou dobrar ele quase todo até o final E vamos fazer esse Então Mesmo processo Só que esse é o balão 2,60 É maior a pétala Mas Mais ou menos o mesmo processo 4 dedinhos Puxa e dó Agora só vou arrumar ele E ficou a minha base Pronta Agora é só montar as florzinhas Antes de montar as florzinhas Eu preciso fazer as pétalas Pra fazer as pétalas Eu vou pegar um balão verde E vou cortar ali no meio Que eu vou precisar só metade E vou amarrar Vou fazer uma bolinha Na pontinha deles dois Vou fazer uma bolinha aqui Então esse a gente vai encher só um pouquinho Pra ele gastar uma bolinha na ponta Pra fazer esse É só o cabinho Então vai encher Precou somente a gente Só uma bolinha de dois dedos Que vai ser O botãozinho da flor E o cabinho ficar enchidinho assim Pra ele ficar mole Pra flor poder chacoalhar Tá bom? Esse que vai fazer Esse que é o segredinho Esse que é o segredinho do balão Então vai ficar a bolinha O botão aqui A bolinha pra botar no meio Da florzinha E daí o resto Vai ficar enchidinho Chacoalhando que nem João Bobo assim Tá bom? Então vou passar lá pra cima E ficou pronto assim Agora eu vou só amarrar a pontinha Tá prontinho Agora vai no meio Esse verdinho Vai no meio da minha flor E já ficou assim Vou fazer o mesmo processo Que a outra pontinha Que sobrou Nessa florzinha aqui Vou encher ela Também com uma pequeninha Só um pouquinho O pentinho Pra ficar só o botãozinho Então ficou assim Mais ou menos Do mesmo tamanho E agora eu vou amarrar a pontinha Aqui também Puxei ela dos dois lados Vê que ela fica um pouquinho mais larga Mas não faz mal E amarrar E ficou as duas florzinhas Já encaixada com o balãozinho Tá vendo? Agora com o outro balão verde A gente vai fazer só as três folhinhas Que são essas aqui Então também ele pode ser cortado no meio E usado pra fazer das folhinhas Mas primeiro eu vou encher ele Trabalhar com ele E depois eu corto no meio Enche ele Metade do balão Assim Agora As três pétalazinhas Nele também Uma menorzinha E duas um pouquinho maior Uma de dois dedinhos E duas de três dedinhos E ficou isso aqui Agora essas partes Vão ser colocadas aqui no meio Vamos só juntar todas as nossas partes Que foram As duas florzinhas Com o balãozinho verde no meio A base Do nosso arranjo E as pétalazinhas Que vão ficar lindas Arrumadas aqui no meio Então vamos encaixar a pétalazinha Passa uma vez ao redor dela Pra dar mais estabilidade Arrumei elas Pra elas ficarem Uma do lado do outro Pra sair as flores espalhadas Pra florzinhas saírem do meio E agora vou encaixar As minhas duas florzinhas Aqui no meio E tá pronto o meu arranjo Uma fica sempre mais Soitinha que a outra Balançando Mas a outra fica aqui A parte de baixo Que tá sobrando de verde Posso cortar já Porque ele já foi amarrado Ao redor do balão Então já tá seguro Não vai espaciar E assim tá pronto Os nossos arranjos Pra decorar A mesa Por hoje é isso Muito obrigada Muito obrigada Por deixar o seu joinha Aqui no canal Muito obrigada Por participar Comigo E até a próxima E até a próxima Tchau